Olá, meu aluno, minha aluna, vamos à correção de uma questão do IMI. No que diz respeito à posição relativa das circunferências representadas pelas equações, essas aqui, pode-se afirmar que elas são e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para a questão. Aqui eu trago os casos de posições relativas entre circunferências. Eu começo com uma circunferência dentro de outra e eu vou arrastá-la para fora. Aqui a situação de circunferências interiores. Aqui nós temos uma tangência interna, elas se tocam apenas em um ponto. Continua arrastando para fora. Aqui nós temos circunferências que são secantes. Aqui de novo é tangência, só que agora é tangência externa. E aqui, circunferências que são exteriores. Olha só, aqui eu tenho o raio da circunferência grande, que eu vou posicionar aqui. Raio. Ele mede isso aqui, ó. A distância entre os centros eu vou chamar de D1. mais esse pedaço aqui, ó, em azul, que é o raio da circunferência pequena. Então, a distância D1 entre os centros dessas duas circunferências mede o raio grande menos o raio pequeno. Aqui, ó, nessa situação, a distância entre os centros é um valor D2. E como os centros estão mais próximos nesse primeiro caso aqui, então, essa distância D2, ela é menor do que essa distância D1. Então, a distância D2 é menor do que o raio grande menos o raio menor. E aqui, ó, em rosa, eu estou aumentando a distância. Aqui eu tenho uma distância que eu vou chamar simplesmente de D. Esse comprimento rosa aqui, ó, ele é maior do que esse comprimento vermelho, porque eu justamente estou pegando a circunferência e jogando ela para fora. Então, aumentou a distância entre os centros. De maneira que essa distância D, ela é maior do que a distância D1. R menos R. Agora, eu venho para cá. Tudo isso aqui, ó, eu vou chamar de D3. D3 é a distância entre os centros, nessa posição aqui, de tangência externa. E quanto que vale isso? Esse pedaço aqui, ó, é o raio da grande. Esse pedaço aqui é o raio da menor. Então, aqui eu tenho o raio da grande mais o raio da menor. Quando eu tenho a situação aqui, ó, de circunferências exteriores, essa distância aqui, D4, é maior do que essa distância aqui, porque aqui eles estão mais afastados, os centros estão mais afastados. Então, a distância D4 aqui, ela é maior do que o raio grande mais o raio pequeno. Então, olhando esse caso aqui, ó, de tangência interna, se aqui a distância entre os centros é o raio grande mais o raio menor, então, aqui a distância é menor do que esse valor. A distância rosa aqui, ela é menor do que o raio grande mais o raio menor, porque esse comprimento azul aqui, ele é maior do que esse comprimento rosa que eu tenho aqui. De tal maneira que aqui eu cheguei a uma relação que informa como é que se comporta a distância entre os centros da circunferência em relação aos raios. Eu vou usar isso daqui a pouco. Então, aí estão todos os casos. Para o exercício, eu ainda preciso disso aqui, ó, a fórmula da distância entre dois pontos, e pegando essa mesma expressão, nós temos isso aqui, ó, que é a equação do círculo de raio R e centro, em x do centro e y do centro. Aqui eu estou revisando, né? Se você não souber algum desses tópicos, nós temos aulas específicas só para ensinar isso aí. E também um produto notável, quanto que vale A mais B ao quadrado. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Com isso aí tudo, dá para encarar o exercício. Vou aqui pegar a primeira circunferência e vou reescrevê-la nesse formato aqui, fazendo um completamento de quadrados. Então, aquilo que estava ali em cima é isso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado menos 8y igual a 11. Isso que eu escrevi é isso aqui. Eu vou reescrever, para deixar bem claro que vai ser assim, ó, como x ao quadrado menos duas vezes 3x, e agora, do nada, eu vou colocar aqui um 3 ao quadrado e tirar um 3 ao quadrado. Por que é que eu fiz isso? Porque eu vou enxergar esse x ao quadrado menos 6x como, de alguma forma, tendo vindo daqui, ó, de um produto notável. Então, por isso que eu fiz aparecer um 2 aqui. Esse 2 aqui é esse 2 aqui. Então, o que acontece? Esse B aqui, eu preciso dele ao quadrado aqui. Então, quando eu olhei o 2 vezes 3, eu precisei de um 3 ao quadrado aqui. Ó, o B está aqui, eu preciso de um B ao quadrado aqui. Tá, mas eu não posso sair alterando o que eu tinha. Por isso que eu subtraí o 3 ao quadrado. De tal maneira que o x ao quadrado menos 6x pode ser reescrito como x menos 3 ao quadrado menos esse 9 aqui. Isso aqui, que é igual a isso aqui, eu consegui reescrever assim. Isso se chama completar os quadrados. Você tem mais uma chance de entender ainda com essa circunferência. esse y ao quadrado menos 8y. Eu vou reescrever como y ao quadrado menos 2 vezes 4y mais 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu enxergo esse y ao quadrado menos 8y como sendo y menos 4 ao quadrado. só que para não estragar eu tenho que tirar esse 16. Ó, faz as contas ao contrário. Abre isso aqui. Vai dar y ao quadrado menos 8y mais 16 menos 16. Eu volto para cá. É isso que se chama completar os quadrados. Passando ali, vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 11 mais 9 mais 16. Aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 20 com 16. 36. Que eu reescrevo assim. x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36, que é o raio ao quadrado. Aí está a equação da primeira circunferência. Agora eu vou lá e pego a outra. Então você ainda tem mais duas chances de entender como é que funciona o completamento de quadrados. Então a outra circunferência é x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado mais 4y igual a menos 16. Olha como é que funciona. É x ao quadrado menos 2 vezes 4x mais 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então aqui eu tenho x menos 4 ao quadrado menos 16. Vou mexer agora nos y ali. O y ao quadrado mais 4y. é y ao quadrado mais 2 vezes 2y. Só que eu vou colocar 2 ao quadrado e tirar 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho aqui y mais 2 ao quadrado menos 4. Na dúvida faz as contas ao contrário. Abre isso aqui. Vai dar y ao quadrado mais 4y menos esse 4 aqui mais o 4 que eu tinha ali dentro recuperou esse resultado aqui. É ó y ao quadrado mais 4y mais 4 menos 4. Dá isso aqui. Igual a menos 16. Aqui simplifica esse com esse. de maneira que eu tenho x menos 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Esse estava subtraindo. Então aqui eu tenho 4. Já vou reescrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. Então é assim. Eu tenho uma circunferência aqui e outra aqui. Essa aqui tem o centro em 3 4 e raio 6. Essa aqui tem o centro em 4 menos 2 e raio 2. Olha, se fosse a minha prova se eu estivesse lá no dia o que eu faria acho que seria um desenho mesmo. Eu tentaria manter uma escala aqui ó centro em 3 4 está aqui e o raio 6 é isso aqui. Depois a outra tem o centro em 4 menos 2 que está aqui e raio 2. Então eu acho que se eu fosse um aluno lá no dia da prova eu tentaria fazer um desenho em escala e isso já me dá a resposta. Elas são secantes. Bom, de qualquer maneira eu vou continuar aqui já que eu fiz toda aquela explicação aqui ó eu vou usar um argumento bem correto para de fato mostrar que elas são secantes. Eu já encontrei esses valores de raio e raio ah, eu vou usar até a mesma letra então. Então esse 2 aqui passa a ser o R pequeno. Então esse aqui eu vou usar a letra R pequeno para ficar igual está ali. Então o que eu tenho que fazer? O raio grande menos o raio pequeno isso aqui é a distância entre os centros o raio grande mais o raio pequeno. Vamos verificar isso aí. Daí eu não dependo da minha habilidade em fazer um desenho em escala. O raio grande menos o raio pequeno o D o raio grande mais o raio pequeno. então isso aqui é 6 menos 2 esse aqui eu tenho que calcular isso aqui é 6 mais 2 D é a distância entre os centros que é aquela história assim 3 e 4 então aqui fica 3 menos 4 ao quadrado mais aqui é 4 aqui é menos 2 então é 4 menos menos 2 ao quadrado então o quadrado da distância é menos 1 ao quadrado que é 1 aqui dá 6 ao quadrado 36 a distância entre os centros é raiz de 37 bom raiz de 37 eu não sei quanto é que vale mas é um pouco acima de 6 então deu certo ó se eu pegar isso aqui eu tenho que ficou 4 menor do que a raiz de 37 e a raiz de 37 é menor do que 8 é isso aqui é 6 e pouquinho então deu fazendo rigorosamente agora eu posso tranquilamente marcar que a resposta é elas são secantes espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí